Mar 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 Nunca 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por aí Por aí Por aí Por aí Largo 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 Falar 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 Espaço 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 Tamanho 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 Noz 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 Colina 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 Mar 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 Nunca 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por aí Por aí Por aí Largo 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 Traço Tamanho 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 Noz Noz Nóz Noz FIM 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 PROBLEMA 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 MUDANÇA 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 SEGURO 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 VIAGEM 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 BIVI BIBLIOTECA 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 ERROS 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 Inicio 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 Tchau 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 Café 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 Fim Fim Problema Problema Mudança Mudança Seguro 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 Viagem Viagem Biblioteca Biblioteca Erros 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 Café Só 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 Médicum 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 Folha 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 Louco 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 Esqueço 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 Até 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 Deslizar Deslizar Ouro 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 Houve um Houve um Despertar 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 Só 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 Médicum 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 Louco 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 Primo Despertar Primo Primo Passo Primo Primo Pate 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 Cobertura 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 Caixa 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 Faz 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 Patim 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Rosa 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 Concede 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 Com sede PIN 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 PRIMO PRIMO PAD PAD COBERTURA COBERTURA CAIXA FAZ FAZ PATIM PATIM LUGAR COLOCAR LUGAR COLOCAR ROSA ROSA COM SED COM SED COM SED PIN PIN VÍDEO 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 DARF DARF CALÇA 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 TERRA 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 TULIPA 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 CHOVA 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 AGORA COZINHAR 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 DIA 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 VÍDEO 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 LISTA LISTA DARF DARF coś ollen COLOR ague CLOR TULIPA jours TODRI navio theoipel Chuva. Agora. Agora. Cozinhar. Cozinhar. Dia. Dia. Metabol. 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 Calendário. 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 Conhecer. 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 Frente. 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 Escrever. 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 Gordura. 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 Concertar. 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 Corre. 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 Osso 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 Mês 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 Método Método Calendário Calendário Conhecer Conhecer Friend Frente Frente Escrever 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 Gordura 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 Consertar 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 Corre Corre Osso Osso Mês 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 Fique 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 Luta 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 Pequeno Refeição 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 Diversão 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 Ouvir 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 Fique Fique Luta Luta Metaz Metaz Alta Alta Tocar 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 Culcar 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 Pequeno 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 Refeição 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 Diversão 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 Ouvir Ouvir Acontecer 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 Rei 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 Seir 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 Noite 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 Venda 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 Guarda-chuva 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 Violino 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Bravo 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 Sino Sino Acontecer Acontecer Rei Rei Sair Sair Noite 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 Banda 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Violino 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 Com licença Com licença Bravo Bravo Excitar 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 Fita Quem 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 Loge 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 Derrafa 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 Ilha 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 Jardim 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 Aeroporto Madeira 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 Excitar 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 Fita Fita Quem 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 Longe 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 Garrafa Garrafa Ilha 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 Jardim 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 Aeroporto Aeroporto Madeira 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 Outono 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 Copo 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 Ontem 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 Escritório 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 Vender 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Folha 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 Atrás 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 Fora 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 Amiga 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 Do que Do que Do que Do que Do que Copo Copo Onde tem Onde tem Escritório Escritório Vender 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 Para dentro Para dentro Para dentro Folha Folha Atrás 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 Fora 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 Amiga 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 Do que Do que Do que Do que Loja 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 GATO OLHO 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 REPETITOS 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 ALONGO 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 EL 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 DEVOLTA 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 CABELO CABELO PESSOAS 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 TAMBÉM 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 LOJA LOJA Gato Olho Repetir Ao longo Ao longo Ele Ele De volta De volta Cabelo Cabelo Pessoa Pessoas Também Também Oralha 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 Salava 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 Relógio 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 Cortar 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 Esperança 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 De outros De outros De outros De outros Doce 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 Montanha 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 Enviar 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 Chá 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 Oralha Oralha Salada Salada Relógio Relógio Cortar Cortar Esperança Esperança De outros De outros Doce 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 Montanha 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 Enviar 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 Chá Chá Gastar 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 Escolher 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 Vela 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 93 CARNE 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 Friado 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 Bastão 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 Anel 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 Mangueira 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 Deve 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 Gistecer 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 Gastar Gastar Escolher Escolher Vela Vela Carne 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 Friado Friado Bastão Bastão Conexer Conexer Sele de Gis de cera Bola 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 Perdão 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 Filho 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 Azul 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 Meçã 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 Cinzento 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 Frequentemente 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 Sal 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 Empurrad 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 Campo 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 Bola Bola Perdão 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 Filho 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 Azul Azul Meçã Meçã Filho Empurrar Campo Campo A rua A rua A rua A rua Sepato 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 Pobre 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 Balão 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 Dicionário 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 Botão 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 Ótimo 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 Bebida 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 Braço 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 Baixa 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 Rua Rua Sapato Sapato Pobre Pobre Balão Balão Dicionário 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 Botão Botão Ótimo Ótimo Bebida Bebida Braço Braço Baixa Baixa Pão 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 Tipo 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 Laranja 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 Portão 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 Ônibus 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 Entre Pesado 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 Limitar 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 Cortina 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 Bicicleta 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 Pão Tipo Tipo Laranja Laranja Portão Portão Ônibus Ônibus Entre Entre Pesado Pesado Limitar Limitar Cortina Cortina Bicicleta 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 Barco 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 Ensinar 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 Segue 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 Interruptor 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 Cenário Cenário Através 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 Verão 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 Difícil 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 Oeste 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 Puxar 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 Barco 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 Ensinar Ensinar Segue Segue Interruptor 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 Cenário Cenário Através 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 Verão 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 Difícil 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 Oeste 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 Puxar Puxar Sentir 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 Manteiga 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 Pats 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 Pera 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 Dança 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 Colega De classe Colega De classe Colega De classe Colega De classe Dinheiro 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 Fazenda 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 Famoso 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 Lavar 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 Sentir 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 Manteiga Manteiga Pato 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 Pera 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 Dança Dança Coelho Colega 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 De classe Colega Rim Rale utos 재� Fazenda Fazenda Famoso Famoso Lavar Lavar Bolso Boço 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 Suéter 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 Exposição 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 Jovem 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 Postar 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 Construir 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 Lua 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 Acampamento 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 Guerra Assento 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 Boço Boço Sweater Sweater Exposição Exposição Jovem Jovem Postar Postar Construir Construir Lua Lua Acampamento Acampamento Guerra Guerra Assento Assento Para 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 Um Mercado 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 Transportar 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 Estranho 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 Maio 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 Parque 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 Esvaziar 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 Sobre 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 Deixei 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 Norte 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 Para Para Mercado Mercado Transportar Transportar Estranho Estranho Maio campo Maio 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 Parque 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 Esvaziar Esvaziar Sobre Sobre Deixei Deixei Norte Norte Exercício 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 Leste 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 Cabeça 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 Cesar 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 Maravilha 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 Ela 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 Errado 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 Muito D Muito D Muito D Muito D Corredor 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 Que 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 Exercício 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 Leste Leste Cabeça 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 Cesar 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 Maravilha Maravilha Ela 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 Errado 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 Quê? Quê? Açúcar. 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 Gravata. 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 Trabalhos. 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 Pé. 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 Cópia de. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Ombro. 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 Batida. 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 Pergunte 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 Galinha 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 Açúcar Açúcar Gravata Gravata Trabalhos Trabalhos Pé Pé Cópia de Cópia de Cópia de Ombro Ombro Batida Batida Tozinho Tozinho Pergunte Pergunte Galinha Galinha Banco 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 Chapeu Chapeu Chapéu 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 Milhão 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 Triste 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 Criança 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 Trabalhos 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 Garoto 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 Veja 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 Senhorita 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 Violão 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 Banco Banco Chapéu Chapéu Mulhão Mulhão Triste Triste Criança Criança Trabalho Trabalho Garoto 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 Veja 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 Página 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 Teão 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 Par 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 Chantar Chantar Visita 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 Círculo 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 Ents 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 Ocupado 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 Cassete 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 Morto 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 Página 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 Teão 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 Leão Página Par Par Chantar Chantar Visita Visita Círculo Círculo Antes Antes Ocupado Ocupado Cassete Cassete Morto 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 De praia De praia De praia De praia Rosa 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 Amanhã 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 Volta 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 Mas 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 Vai 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 Sentar 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 Devo 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 Grosso 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 Exporte 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 De praia De praia Rosa Rosa Amanhã Amanhã Volta Volta Mas Mas Vai 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 Sentar Sentar Devo Devo Grosso Grosso Exporte Exporte Alto 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 Quente 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 Tornar-se 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 Mandar Costumeiro 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 Rainha 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 Love you Contagem 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 Alto Alto Quente Quente Tornar-se 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 Joelho Joelho Mandar Mandar Costumeiro Costumeiro Rainha Rainha Lábio 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 Como Como Contagem Contagem Lembrar 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 Pedra 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 Trem 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 Bem-vinda 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 Tia 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 País 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 Ceia 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 Recioso 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 Centro 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 Lembrar Lembrar Pedra Pedra Trem 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 Bem-vinda Bem-vinda Tia Tia País País Ceia Ceia Recioso Recioso Haja Haja Centro Centro Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Todos 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 O O O O O Conjunto Co Con Con Com Com Período de Férias Amor 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 Cedo 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 Irmã 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 Brinquedo 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 Todos OU OU Conjunto Conjunto Período de Férias 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 Amor 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 Cedo Cedo Irmã Irmã Brinquedo Brinquedo Era 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 Rádio 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 Estar 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 Palavra 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 Riz 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 Tufa 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 Toc Toc Mesmo 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 Motor 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 Goonpes 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 Era. Era. Rádio. Rádio. Estar. Estar. Palavra. Palavra. Rir. Rir. Telefone. Telefone. Toque. Toque. Mesmo. Mesmo. Motor. Motor. Rompas. Rompas. Vejo. 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 IC. 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 e C Novamente Rocha 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 Registro 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 Uvã 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 Estação 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 Molhado 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 Um Computador 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 Prazer 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 Vejo Vejo E se E se Novamente Novamente Rocha Rocha Registro 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 Uva 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 Estação Estação Molhado Molhado Computador Computador Prazer Prazer Piquenique 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 Estrada 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Sorriso 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 Mosca 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 Dirigir 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 Luvã 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 Nadar 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 Homem 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 Piquenique Piquenique Estrada Estrada Esta noite Esta noite Com fome Com fome Sorriso 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 Mosca Mosca Dirigir Dirigir Luvã 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 Nadar 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 Um Homem 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 Serviço 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 Excelente 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 Mundo 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 Teto 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 Esperar 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 Porta 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 Cofinho 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 Fazer compras Acima 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 Forte 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 Serviço Serviço Excelente Excelente Mundo Mundo Teto Teto Esperar Esperar Porta Porta Cofinho Cofinho Fazer compras Fazer compras Acima 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 Forte Forte Cadeira 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 Juntos Lago 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 Família 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 Plantar 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 Número 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 Vem 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 Experimentar Experimentares 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 Afroguete 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 Cadeira Cadeira Quer Quer Juntos Juntos Lago Lago Família Família Plantar Plantar Número Número Bem Bem Experimentares Experimentares Afroguete Afroguete Mate 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 Brato 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 Lição 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 Asa 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 Gritar 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 Glitz 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 Onze 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 Machucar 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 Flor 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 Hamburger 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 Mate Mate Barato 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 Lição Lição Asa Asa Gritar 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 Machucar Flor Flor Hamburger Hamburger Cheio 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 Feliz 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 Suave 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 Senhor 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 Top 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 Pássaro 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 Pégue 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 Pássaro 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 Perigoso Tempo 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 Cheio Cheio Feliz Feliz Suave Suave Senhor Senhor Topo Topo Pássaro Pássaro Pega Pega Baixo Baixo Perigoso Perigoso Tempo Tempo Endereço 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 Apreciar Precisar 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 Conheir 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 Hoje 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 Música 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 Melão 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 Estúpido 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 Rico 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 Futebol 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 Endereço 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 Apreciar Apreciar Precisar 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 Conheir 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 Hoje 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 Música 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 Depois Música Eu quis dizer ? Futebol Futebol Música RICO FUTBOL CAVA 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 LA 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 BONITA 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 GOLPE 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 FACTO 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 NARIS NARIS DO 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 NOTA 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 APAGADA APAGADOR 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 A A Á Á Á Cava Cava Lá Lá Bonita Bonita Golpe Golpe Facto Facto Nariz Do Do Nota Nota Apagador Apagador Á Á A Introduzir 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 Lugar 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 Conversa 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 alunce 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 morrer 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 prato 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 aluna 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 castanho 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 tarde 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 tard mais tarde 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 Introduzir Introduzir Lugar Lugar Conversa Conversa Alguns Morrer Morrer Prato Prato Aluna Aluna Castanho Castanho Tarde Tarde Contar Contar Pergar 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 Sombrio 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 Prata Prata Lançar 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 Sombrio 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 Próximo, vento, 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 rápido, rápido, rápido. Rápido, livro, 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 fogão, fogão. Fogão, fogão, pagar, pagar, sombrio. Sombrio, prata, prata. Lançar, lançar, sala, sala. Próximo, próximo, vento, vento. Rápido, rápido, rápido. Livro, livro. Fogão, fogão. Grupo. 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 Usar. 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 Quando. 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 Século. Onde. Seco. Século. Século. Aсяculo. Século. 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 Clima Pescoço 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 Irmão 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 Vestir 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 Debaixo 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 Meteor 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 Grupo Grupo Usar Usar Quando Quando Seco 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 Clima Clima Pescoço 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 Debaixo Metrô Metrô Piscina 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 Estrela 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 Preenchir 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 Chegar 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 Árvora Queeluroso 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 Buraco 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 Por 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 Peixe 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 Descansar 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 Piscina 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 Estrela Estrela Piscina Peixe Descansar Multigr aggregate Percina Descansar Descansar � Descolar Descansar 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 Quiloroso Buraco Buraco Por Por Peixe Peixe Descansa Descansar Macaco 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 Desenhar 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 Vaca 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 Esquerda 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 Néz 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 Cuidado 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 Fraco 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 Fora 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 Nuvem 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 Carimbo 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 Desenhar Vaca Vaca Esquerda Esquerda Neve Neve Cuidado Cuidado Fraco Fraco Fora Fora Nuvem Nuvem Carimbo Carimbo Cama 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 Vapor 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 Paz 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 Inverno 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 Sonho 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 Polvisão 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 Punt. 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 Vista. 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 Urso. 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 Aqui. 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 Cama. Cama. Vapor. Vapor. Paz. Paz. Inverno. Inverno. Sonho. Sonho. Televisão. Televisão. Ponto. Ponto. Lista. Lista. Urso. Urso Aqui Aqui Cidade 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 Temporada 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 Dom 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 Pinho 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 Morango 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 Novo 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 Doente 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 Porquê 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 Aguardo Aguardo Naquela 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 Cidade 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 Temporada 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 Dom Pinho 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 Morango 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 Novo Novo Doente Doente Porquê? Porquê? Aguarde Aguarde Naquela Naquela Pensar 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 Faca 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 Sai 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 Certo 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 Manter 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 Ódio 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 Estude 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 Banho 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 Menina 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 Março Pensar Pensar Faca Faca Sem Sem Certo Certo Manter Manter Ódio Ódio Estude Estude Banho Banho Menina Menina Março Março Curso 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 Poucos 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 Frio 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 Cavalo 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 Venha 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 Cidade 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 Caminhão 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 Mulher 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 Questão 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 Questão. Sempre. 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 Curso. Curso. Poucos. Poucos. Frio. Frio. Cavalo. Cavalo. Venha. Venha. Cidade. Cidade. Caminhão. Caminhão. Mulher. 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 Questão. Questão. Sempre. Sempre. Justo. 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 Comprar. 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 Banco. 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 Queijo. 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 Passeio. 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 Passeio Óleo 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 Genela 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 Comida 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 Legal 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 Pugaço 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 Justo Comprar Comprar Banco Banco Queijo 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 Passeio 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 Óleo Óleo Número Pugaço Cuaço Genela 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 Comida 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 Pugaço Legal Pogás Pogás Tias 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 Fiume 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 Comer 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 Somente 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 Escalar 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 Vegetal 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 Gostar 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 El Retorla Retorna Tempestade 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 Livre 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 Ter Ter Filme Filme Comer Comer Somente Somente Escalar Escalar Vegetal Vegetal Gostar Gostar Retorna Retorna Tempestade Tempestade Livre Livre Seu 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 Vidro 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 Conduzir 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 Lápis 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 Rapidez 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 Lápis Juntz 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 Enfermeira 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 Quadrado 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 Amarelo 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 Navio 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 Seu Seu Vidro Vidro Conduzir Conduzir Lápis Lápis Rapidez Rapidez Junte-se Junte-se Enfermeira Enfermeira Quadrado 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 Amarelo 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 Navio Navio Longo 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 Placa 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 Ar 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 Vermelho 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 Tomate 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 Compreendo 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 Coisa 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 Corpo. Longo. Longo. Placa. Placa. Luminária. Luminária. Ar. Ar. Vermelho. Vermelho. Tomate. Tomate. Compreendo. Compreendo. Coisa. Coisa. Pressa. Pressa. Corpo. Corpo. Viazo. 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 Virar. 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 Cozinha. 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 Cozinha Velho 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 Tigre 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 Chão 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 Ver 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 Choro 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 Em 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 Passar 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 Veado 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 Virar Virar Cozinha Cozinha Velho 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 Tigre 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 Chão Chão Ver 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 Choro 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 Em Em Departamento Passar 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 Semana 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 dedo dedo profundo 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 fechar 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 manhã 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 qual 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 tambor 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 último 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 história 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 velozes 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 semana semana Manana, dedo, dedo, profundo, profundo, fechar, fechar, manhã. Manhã, qual, qual, tambor, tambor, último, último. História, história, velozes, velozes. Lento, lento, lento. Lento, igreja, igreja, igreja. Supermercado, supermercado, supermercado. Exemplo, 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 exemplo. Crescer, 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 crescer. Lavo, 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 lavo. Idiota, idiota, idiota. Apartamento, apartamento, apartamento. Faço, 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 faço. Espalho, 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 espalho. Lento, 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 igreja, igreja. Supermercado, supermercado. Exemplo, 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 crescer, 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 lado, lado, idiota. Idiota, idiota, apartamento, apartamento. Faço, faço. Faço, faço. Espalho, espalho. Cantados, cantados, cantados. Cantados, cantados. Ponto, ponto, ponto. Ponto, ponto. Balanço, balanço. Balanço, balanço. Discar, discar. Discar Discar Avô 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 Em breve Em breve Em breve Peça 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 Cruz 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 Camisa 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 Moeba 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 Cantares 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 Ponto 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 Balanço 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 Discar 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 Avô 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 Em breve Em breve Peça 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 Cruz Camisa Moeda Moeda Escova 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 Minuto 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 Verde 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 Boa Boa Gelo 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 Caminhar 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 Qualquer 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 Grande Caminhar 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 Mentira 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 Escova 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 Minuto 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 Verde Verde Boa 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 qualquer grande grande caminho caminho mentira mentira saltar 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 Deus 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 Gosto 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 Boné 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 Ainda 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 Hora 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 Maio 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 Mãio Cuomo 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 Pai Pai Avião 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 Saltar Deus Deus Gosto Gosto Boné Boné Ainda Ainda Hora Hora Maio Maio Comum 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 Pai 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 Avião 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 Polícia 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 Arquiris 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 Cesta 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 Cansado 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 Depois de Depois de Depois de D Batata 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 Notícia 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 Coração 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 Cão 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 Polícia 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 Preto 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 Arquiris 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 Cesta 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 Censado 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 Depois de Depois de Censado letta Censado fictаемся No Cão Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Eno Eno Ano Ano Muitos 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 Surpresa 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 Leve 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 Fino 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 Carta 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 Leve 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 Escola 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 Cheiro 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 Por sorte Por sorte Ano Ano Muitos Muitos Surpresa Surpresa Leve Leve Fino Fino Carta Carta Leve Leve Escola Escola Cheiro 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 Sim 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 Dar 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 Tubo 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 Predeiros 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 Mil 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 Grama 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 Bebe 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 Leitez 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 You Eu 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 E E E E E E Sim 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 Dar Dar Tubo Tubo Predeiros 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 Mil 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 Grama Grama Haber Bebe Beb 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 Bebé Beb Beb Eu Eu E E Ampla 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 Saia 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 Pronto 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 Aldeia 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 Obrigado 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 Teste 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 Gentil 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 Chave 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 Chuco 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 Linha 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 Ampla Ampla Saia Saia Pronto Pronto Aldeia Aldeia Obrigado Obrigado Teste Teste Gentil Gentil Chave Chave Suco Suco Linha Linha Sopa 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 Isto 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 Ola 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 Água Água Borda 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 Bandeira 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 Claes Claes classe sujo 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 prática 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 água 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 sopa sopa isto isto olá olá arregua arregua borda borda bandeira bandeira classe classe sujo sujo pratica 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 água água nome 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 fumaça 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 fresco 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 ocultar 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 Tiro 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 Dormir 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 Posso 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 Caneta 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 Conhecer 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 Som 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 Nome Nome Fumaça Fumaça Fresco 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 Ocultar Ocultar Tiro 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 Dorm Esperem Homem Dormir 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 I Posso, posso, caneta, caneta, conhecer, conhecer, som, som, câmera, 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 o suficiente. O suficiente. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Encontro. 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 Frango. 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 Forma. 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 Perdez. 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 Canto. Canto. Canto Canto Casa 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 Câmara Câmara O suficiente O suficiente Café da manhã Café da manhã Encontro Encontro Frango Frango Forma Forma Perto Perto Paredes Paredes Canto Canto Casa Casa Lidar com 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 Plano 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 de 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 então 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 em linha Rita em linha Rita desculpa 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 Tinta 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 Você 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 Sul 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 Almoço 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 Lidar com Lidar com Plano Plano De De Então Então Em Linha Rita Em Linha Rita Desculpa Desculpa Tinta Tinta Você 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 Sul 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 Almoço 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 Ler 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 Fruta 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 Equipe 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 Dólar 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 Pintura 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 Caso 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 Jogos 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 Álbum 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 Greve 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 Ler Ler Fruta Equipe Equipe Dólar Dólar Pontapé Pontapé Pintura Pintura Caso Caso Jogos 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 Álbum Álbum Greve 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 Alto 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 Tampa 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 Banulho 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 VENT 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 VONECA 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 ACERTAR 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 MESA 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 LEVA 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 IMPORTAM 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 Quieto, 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 alto, 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 tampa, tampa, banulho, banulho, dente, dente, boneca, boneca, acertar, acertar, mesa, leva, 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 importam, importam, Quieto, 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 fogo, 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 Casaco, 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 lindo, 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 creme, 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 Vistém. 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 Araia. 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 Queimar. 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 Festa. 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 Giz. 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 Boca. 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 Fogo. Fogo. Casaco. Casaco. Lindo. Lindo Creme Creme Vê-se-tem Vê-se-tem Areia Areia Queimar Queimar Festa Festa Gis Gis Boca Boca Socorro 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 Mão 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 Desperdício, 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 desperdício. Desperdício, filha, 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 pausa, pausa, pausa. PAUZA Terminar 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 Negrau 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 Senhora 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 Trazer 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 Socorro 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 Mão Mão Abrir Abrir Desperdício 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 Aposto Trazer Aprender 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 Cibonete 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 Eles 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 Chuveiro 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 Dizer 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 Assim 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 Bolo 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 Abaixo 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 Caminhava 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 Impressão 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 Aprender Aprender Cibonete Cibonete Eles Eles Chuveiro Chuveiro Dizer Dizer Assim Assim Bolo Bolo Abaixo Abaixo Caminhava Caminhava Impressão Impressão Perna 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 Tigela 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 Muito 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 Doces 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 Mãe 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 Rio, 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 branco, 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 branco. Primavera Porco 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 Perna Perna Tigela Tigela Muito 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 Doces Doces Mãe Mãe Mover Mover Rio 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 Branco 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 Primavera 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 Porco 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 Meia 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 Aniversário Aniversário Diário 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 Bossa 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 Tio 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 Mapa 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 Punz Ponte 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 Selva 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 Olavo 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 Mau 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 Meia 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 Aniversário Aniversário Diário 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 Bolsa 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 Tio Tio Mapa 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 Ponte 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 Selva 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 Olavo 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 Mano Mau 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 Fácil 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 Sultrar 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 Responda 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 Encontrar 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 Ovelha 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 Ganhar 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 Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, briante, 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 briante. Começar, 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 viver, 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 viver. Fácil, fácil, soltar, soltar. Responda, responda. Encontrar, encontrar. Ovelha, ovelha. Ganhar, ganhar. Eu vou, eu vou, eu vou, briante, briante. Começar, começar. Viver, viver. 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 Viver.